Música Onde estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção Mas esse é o Muriel Henrique, caralho, só lança as brabas Vamos lidar na minha cintura ignorante Babi só quer dar pra trás de bom Bota no dinheiro e quanta puta tá sentado 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 Matizão Muriel Henrique, caralho, só lança as brabas A burbu bem pra tu vir, aguardei pra tu voltar Mas não tenta me iludir, vou pra pedir namorar Nem mando se apaixonar, não tenho culpa A guila te come, rala pra nossa pegane No baile do alto ela joga pra mim Vou fuder com ela na onda do velhinho Amor, ainda me assinto ignorante Babi só quer dar pra traficar Conta no dinheiro enquanto a puta tá sentada É tudo, é tudo, é tudo, é tudo É tudo, é tudo, é tudo, é tudo É tudo, é tudo, é tudo, é tudo Mas isso é o Muriel Henrique, caralho Só lança brava Mas isso é o Muriel Henrique, caralho Só lança brava